A carne moída na lata de gente Cabeça espremida no tédio da espera O olho na luz pra poder não pirar Respirar no cérebro e cérebro O meu celular, celular, sela ela o selo cerebral Sou ela, a tela e além dela não passo de nau à deriva A vida, o amor e o mundo revelam-se em vídeos que pipocam Imagens dos outros são minhas imagens Mensagens em série, em séries Filmes, jogos, canções Prazer em dosadas porções Na medida do aperto das horas Lá vou eu, perdido no mundo onde eu Perdido do tempo quando eu Perdido na rede Que sou eu Lá vou eu, perdido no mundo onde eu Perdido no mundo onde eu Perdido no mundo onde eu Perdido na rede Que sou eu Instantâneo Instantâneas notícias A resposta mais precisa A certeza mais cabal Das minhas imagens Das minhas imagens Das minhas imagens Verdades do bem e do mal Tudo que eu quero Um carro novo Móvel novo Tudo novo Tatuagem Maquiagem Maquiagem Lá vou eu, perdido no mundo onde eu Perdido na rede Que sou eu Lá vou eu, perdido no mundo onde eu Lá vou eu, perdido no mundo onde eu Perdido no tempo quando eu Perdido na rede Que sou eu Eu sigo meu instinto animal, mas minha pulsão é pós-vital Sou, serei, super eu, serei super homem virtual Sem carne ou cabeça, só olho e desejo, ciclope, cloaca Enredo sem fim, nem começo, existência Sem medo de não mais estar por aqui, nem agora Agora serei 100% a presença mais bruta da ausência de mim